Oi gente, bora pra mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é uma resenha com formato bem diferente, eu espero que vocês gostem. Não esquece de dar uma passadinha lá no blog pra conferir as fotos e os detalhes do post. Hoje eu vim trazer esse iluminador da Eudora Skin Perfection, acho que é assim que fala. Gente, ele é um iluminador em pó, ele é maravilhoso, ele é um potão muito grande, muito, muito grande mesmo. Nossa, eu fiquei impressionada com a quantidade de produto que vem. Vem 5 gramas de produto e o legal é que pó solto você consegue usar o excesso da tampinha, eu sempre faço isso. Tá caidinho aí porque eu acabei virando pra mostrar pra vocês como que ele é e o que eu achei mais incrível nessa embalagem é que assim, ele gira, tipo assim, você pega um certo produto, fecha esses buraquinhos pra não ter desperdício. Então toda vez que você for pegar produto, você não vai, não vai tipo, cair mais produto, entendeu? Ele vai manter aquele que tá ali, você vai usar até acabar aquele pouco ali. Acabou, você abre, pega um pouco mais e deixa. Eu achei incrível essa forma da Eudora. É um pouco bastante difícil de girar essa catraquinha aí, mas faz uma forcinha que dá certo. E aí, gente, esse iluminador, ele parece que é escuro, ele parece que é um rosa tão forte que vai ficar muito estranho na sua pele. Só que a hora que você aplica, eu vou fazer a aplicação aí na mão pra vocês terem uma noção. Ele não fica escuro e ele tem partículas douradas, então o fundo dele fica rosado e as partículas douradas e o brilho é incrível. Ele tem uma textura de grossinho, sabe? De produto grosso. Isso é legal porque dá pra aplicar nos olhos, dá pra fazer iluminação nos olhos, dá pra fazer iluminação no rosto, na boca, no mini tutorial que eu vou mostrar aí aplicando ele, vocês vão ver. Eu não mostrei a aplicação nos olhos, mas dá pra ver que tá bem iluminadinho e no cantinho interno eu iluminei com as mãos. E pra comparar, ó, o Inglot é 2.5 gramas, é a metade e o valor dele é 160, 170. Esse da Eudora custa em torno, no site da Eudora, 60 reais. Então, bora pro tutorial e espero que vocês gostem. Pra fazer essa pele, gente, eu usei água micelar, usei meu primer da Fund, a aguinha que eu tô amando, gosto muito dessa aguinha. E aí, gente, eu tô amando também fazer a pele com corretivo. Esse corretivo eu não conhecia, fui usar nesse tutorial e eu fiquei impressionada e muito diferentão porque ele não é aquele que tem... ele é líquido, mas não é aquele igual batom, sabe? Ele tem tipo uma... Ai, gente, eu não sei o nome disso aí, me ajuda. Como que é o nome disso? Mas eu achei muito legal, tipo, você vai apertando e aquela partezinha vai saindo o produto, eu achei demais. A cobertura é incrível, nossa, eu amei, fiquei o dia todo, não craquelou. Estou impressionada com esse corretivo da Ruby Rose, ele é o L2, tá? Aí eu apliquei normalmente, fiz vários risquinhos aí, a pele fica muito fininha, fica muito sequinha, gosto bastante, parece que tá maquiada, mas parece que não tá, sabe? Então eu amo esse efeito, ainda mais, tipo, quando você tem um dia a dia corrido e tal, apaixonada. E aí eu vou selar minha pele, eu fiz uma pele bem dia, gente, bem leve, pra poder aplicar iluminador e vocês verem como que fica lindo esse iluminador. Ele é muito maravilhoso, nossa, valeu a pena o investimento e acho que dá pra usar tanto de dia quanto de noite. O produto em pó, é claro que você tem que ter um pouquinho de cuidado, mas aí eu vou mostrar pra vocês que é super fácil, super legal de usar. E aí vamos para o blush, aplica o blush para dar uma rosadinha na bochecha, deixar a pele mais leve, mas leve não, mas natural, né? Desculpa. E aí vamos pro nosso iluminador, gente. Ele brilha demais, gente, é sério, é maravilhoso. E comparando com o da Inglot, o da Inglot é um pouco mais, Inglot, Inglot, ele é um pouco mais grosso. Só isso a diferença. E o brilho é um pouquinho mais, sabe? Você tem que tomar um pouco de cuidado com o da Inglot. E o da Inglot é na medida certa. É só você aplicar bem fininho com o pincelzinho, dá tudo certo. O pincel também você aplica, gente, com o pincelzinho que você mais sabe manusear. E aí, no final dá tudo certo. E olha só, gente, que coisa mais linda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, passa lá no blog, confira e tudo certinho, tá bom? Um beijo e até o próximo.